Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim, nosso primeiro vídeo de 2024 aí. Primeiramente pessoal, eu gostaria de desejar a todos aí um feliz ano novo, um próspero 2024 pra todos vocês aí, seus familiares também, que seja repleto de realizações, muita paz, muita saúde, muitas alegrias e tudo mais. E esperem muito conteúdo aqui em 2024, como eu tinha dito na aba comunidade aqui do canal também pessoal, eu gostaria de aproveitar esse espacinho aqui do vídeo pra poder agradecer cada um de vocês pelo apoio, pelos comentários, pelos likes, pelos conselhos também, né, conselhos aí construtivos que foram nos dando aí ao longo de 2023 pra que nós pudéssemos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Embora a gente crie esses vídeos aqui pra vocês, é sempre importante nós termos este feedback de cada um de vocês aí, pra que nós possamos cada vez mais melhorar esse conteúdo que a gente traz aqui. E inaugurando 2024, meus amigos, nós vamos fazer aqui rapidamente um apanhado do que nós podemos esperar nesses próximos seis meses aí do Mortal Kombat 1. Jogos de luta são sempre um grande foco aqui do canal, a galera que já tá acostumada com o nosso conteúdo sabe muito bem disso, principalmente o Mortal Kombat, nós teremos aí muito Tekken 8 também, mais coisas de Street Fighter 6. E como eu disse também na aba comunidade, a gente pretende expandir um pouco mais esse leque aí, trazendo outros jogos também de outros gêneros aqui pra vocês. E eu conto muito com o apoio de geral aqui do canal, pra que nós possamos realmente expandir esses tipos de conteúdos que trazemos. Então, mais uma vez, cara, como eu sempre digo, se você curte o conteúdo aqui do Meia Lua, deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal. O 100k, se Deus quiser, vem esse ano com a ajuda de vocês, hein, meus amigos, falta pouco. E ativem também o sininho das notificações, é sempre muito importante pra que vocês recebam também os nossos conteúdos, beleza, meus amigos? Então, sim, bora lá, sem mais delongas. Começando aqui com o que nós podemos esperar de Mortal Kombat neste primeiro mês, mês de janeiro, né? E a gente vai seguindo aqui de uma forma um pouco mais dinâmica sobre os conteúdos que nós já temos confirmados aí que podemos esperar. Já neste mês de janeiro, pessoal, nós teremos aí a chegada da nossa querida Camelion. Sim, Quan Chi foi lançada aí no mês de dezembro pra gente, já estamos jogando com o boneco há bastante tempo. Eles haviam confirmado que a Camelion chegaria algumas semanas depois. Pois, inclusive, eu já deixei até separado pra vocês aqui, pra poder mostrá-los, né? O patch notes que eles lançaram, assim que eles liberaram o Quan Chi pra gente, nós tivemos aí uma boa leva de balanceamentos aqui e tudo mais, né? E um ponto importante, um ponto de destaque nesses tópicos que eles colocaram aqui pra gente, ó. Nesses aqui, ó, vocês podem reparar que tem a adição do Quan Chi no roster e a adição da Camelion no roster também. Sim, porque o portrait dela, né, a fotinha dela já tá lá no roster, só que ela tá com um cadeadinho bloqueada e tudo mais. No entanto, vocês podem ver aqui, ó, que entre parênteses nós já temos uma data da chegada da personagem que eles adicionaram nesse patch notes. Eles disseram que ela chegaria em janeiro, certo? Pois é, aqui tá dizendo que ela vai chegar no dia 16 de janeiro de 2024, pra que nós possamos também jogar com a personagem, né? Eles tão fazendo mais ou menos nesse esquema aí, pessoal. Eles tão lançando um personagem principal e aí, algumas semanas depois, o Camel Fighter que vem junto com ele, e aí vem mais um personagem principal e assim segue até eles fecharem o Combat Pack 1. No mês de fevereiro já foi confirmado que o nosso querido Peacemaker, né, John Cena, vai chegar no Mortal Kombat 1 também. Eles já haviam confirmado isso pra gente, acho que foi no Combat Cast, acho que o Derek mencionou uma parada assim nesse sentido. A gente até fez vídeo comentando acerca disso, que eles falaram sobre essa janela de lançamento já. E vai casar exatamente com o período de término aí dessa nova temporada do Invasão, que quando ela começou, a gente viu lá em cima lá que tava um contador de 60 dias, ao invés dos 30 que a gente já tava acostumado e tal. E se a gente pegar esse período de agora e fazer a contagem dos dias, vai dar realmente no mês de fevereiro o encerramento aí dessa temporada, culminando no lançamento do Peacemaker. Ou seja, a estratégia que o pessoal da Warner e do Mortal Kombat estão seguindo aí, é justamente isso, lançar um personagem principal entre temporadas. Então é por isso que eles acabaram estendendo um pouco mais essa do Criomante agora. Eu particularmente, pessoal, na minha humilde opinião, acho um pouquinho zoado, porque eles vão estender demais o tempo de uma única temporada, visto que a gente consegue resgatar tudo que ela tem até que rapidamente, passando por todas as mesas do Invasão e tudo, inclusive já temos vídeos aqui já, com todas as pistas e skins que a gente consegue na torre de temporada, inclusive, que nós já falamos sobre isso aqui no canal também, que eles acabaram dando uma quebrada nela com esse novo patch e tal. Então assim, eu acho que eles poderiam fazer de 30 em 30 dias mesmo, essas temporadas, fecha uma com o personagem principal e a seguinte fecha com o lançamento de um Camel. Eu acho que daria certo nesse sentido e a gente não teria uma temporada tão extensa. Com certeza eles já devem estar recebendo feedback da galera com relação a isso, é sempre importante, né? E vamos ver se eles vão continuar seguindo com esse padrão ou não. É importante ressaltar que no mês de fevereiro também, pessoal, nós receberemos finalmente o crossplay, né? Pra gente poder jogar entre plataformas aí, porque atualmente no modelo online que foi implementado aí do Mortal Kombat 1, a gente tá jogando como? Playstation com Playstation, Xbox com Xbox e PC com PC, apenas isso. Com o crossplay a gente vai poder fazer uma mescla das três plataformas, como Street Fighter C já faz, Tekken 8 vai fazendo seu lançamento, entre muitos outros jogos aí. A gente vai ter esse famigerado crossplay implementado em fevereiro. Vamos torcer pra que esse negócio chegue funcionando de uma maneira sólida, pelo menos. Mas, finalmente, nós vamos ter esse recurso que, obviamente, né, caras, já era pra estar presente ali desde o lançamento. Mas, ao menos eles vão colocar, assim como eles já fizeram com o filtro de Wi-Fi que chegou junto com o Quan Chi. E aí, continuando, seguindo esse padrão aí que eles estabeleceram do lançamento de personagens depois do nosso querido Peacemaker, A gente deve ter, no mês seguinte, no caso aí, em março, o lançamento de mais um Camel Fighter, que deve chegar com ele, que é o Mavado, ao que tudo indica, embora não tenhamos uma confirmação oficial ainda de que ele é o próximo, né, mas estão dizendo que o Mavado vem junto do Peacemaker. E aí, logo em seguida, nós teremos mais um boneco principal sendo lançado, que é o nosso querido Ermac, que deve chegar lá pro mês de abril, alguma coisa assim. E aí, ele deve vir também com mais um Camel Fighter, no caso, a Pharah, que já foi confirmada, sim. Na verdade, todos os Camel Fighters, né, desse Combat Pack 1 já foram confirmados há bastante tempo, com base no e-mail que eles encaminharam o pessoal lá de fora e compartilharam pela internet afora aí, né. Acho que até em patch notes que eles lançaram, a gente já tinha esses personagens descritos ali. Então, provavelmente, esse daqui eu tô colocando as posições, tá, mas pode ser que eles alterem ao longo do caminho. Deve vir Ermac com a Pharah. Em seguida, nós teremos aí Homelander, que deve chegar junto com o Janet ou o Johnny Cage. A gente até tinha feito um vídeo a respeito disso há um bom tempo atrás, falando que eles poderiam substituir o Johnny Cage, que era o nome que tava cotado lá, pra poder vir como Camel Fighter no Combat Pack 1, pela Janet, que aparece lá no final do Modo História e tudo, vamos esperar pra poder ver. Mas, esse Camel Fighter específico vai chegar aí com o nosso querido Homelander. No caso aí, o Ermac deve chegar ali pro início do mês de abril, e aí, um pouco depois, nós teremos o Camel Fighter dele, que deve ser a Pharah. Depois, em meados ali de junho, devemos ter o Homelander. E, pra poder finalizar, acredito eu que em julho mesmo, vamos ter o lançamento do último personagem do Combat Pack 1, que é o nosso querido Takeda. E aí, logo depois disso, né, o Ed Boon já confirmou pra gente na CCXP, teremos aí expansão do Modo História sendo anunciado, e provavelmente também mais personagens chegando junto com esse novo pacote. Não sabemos ainda se vai ser no estilo do Aftermath, onde esse pacote de expansão já vai incluir personagens novos aí, pra poder entrar junto com ele, ou se vai ser anunciado junto com o Combat Pack 2. Só nos resta esperar mesmo aí, pra ver se eles vão seguir esse padrão aí, que foi estabelecido no Mortal Kombat 11, ou se realmente eles vão anunciar pacote de história, Combat Pack 2 ali. Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês acerca disso também. E o Ed Boon também falou que nós teremos, além desse pacote de expansão da história, uma grande surpresa chegando pro jogo. Coisa que nós já especulamos aqui um pouco com relação ao que poderia ser. Espero eu que seja mais conteúdo, principalmente single player pro game. Não quero que demore tanto assim, pra poder chegar mais conteúdo single player. Gostaria muito que eles fizessem algumas surpresas pra gente, nesse período agora de seis meses, trazendo já mais incrementos ali pra galera casual, né, que não curte tanto ficar jogando online assim. E obviamente que eles melhorem cada vez mais ali a forma como tá funcionando a invasão atualmente. Já melhoraram algumas coisas ali, se comparado ao que foi a primeira temporada, mas ainda tem muito espaço pra melhora, de forma que esse modo não fique tão maçante assim depois de um tempo. E também os patches de balanceamento e correções que o jogo precisa, cara. Realmente, isso é uma coisa aí que a gente tá sempre batendo na tecla aqui do canal. Embora o gameplay, pra mim, tá, na minha humilde opinião, seja um dos melhores já feitos aí pro Mortal Kombat, eu prefiro muito mais do que o 11, por exemplo, eles precisam, cara, fazer um balanceamento melhor aí com relação ao uso dos camels dentro dessas lutas, alguns bugs, algumas coisas bem estranhas que acontecem também no modo online. Eu vejo a galera reportando algumas paradas lá no Twitter que eu fico assim, tipo, caramba, como é que eles deixaram isso passar? Entendeu? A equipe de QA deles lá e tudo mais. Então, bora aguardar aí pacientemente. E, obviamente, né, como eu disse, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a alguns pontos que eu levantei aqui e como é que tá a ansiedade de vocês pra poder ver esses conteúdos novos e personagens novos também. E, novamente, pessoal, lembrando, se você curte os conteúdos aqui do Meia Lua, não se esquece aí, cara, de deixar o seu likezão, se inscrever aqui no canal e ativa o sininho também das notificações pra vocês não perderem nada. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Feliz 2024. Bora que bora que tem muita coisa que puder acontecer nesse ano aqui. A gente vai fazer cobertura aqui no canal. Vamos voltar com mais força aí também com as lives. E eu conto com o apoio de cada um de vocês, beleza? Até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos!